Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui super empolgada pra fazer um vídeo pra vocês porque é um dos produtinhos que eu tô adorando, baratinho, gente esse corretivo de sobrancelhas aqui da Luizance ele é uma pastinha pra você preencher a sua sobrancelha eu comprei na mais vaidosa e eu paguei R$9,90, se não me engano, tipo é isso e gente, eu achei maravilhoso umas meninas me falaram que já viram resenhas negativas sobre ele só que eu gostei, então vou mostrar pra vocês como faz pra usar, como eu tô usando e bora lá o produto vem na caixinha, tá? Aqui do lado vem um antes e depois e o meu é na cor A, não sei se tem outros tons, não reparei, mas deve ter, né? ele vem com um pincelzinho pequenininho chanfrado, só que o meu já sumiu vem também com essa plaquinha aqui de plástico pra você depositar o produto e preencher na sua sobrancelha quem me acompanha sabe que eu sempre preencho a minha sobrancelha sempre não digo, porque eu testo outros produtos também mas eu gosto muito de preencher a sobrancelha com esses duos de sobrancelha, com os quartetos, com sombra, né? própria pra sobrancelha mas por que eu gostei tanto dessa pastinha, gente? porque essas sombras aqui, elas preenchem muito bem mas na minha sobrancelha eu demoro um tempão pra ficar pigmentando pra ficar preenchendo e muitas vezes eu, assim, pessoalmente eu tô achando que tá preenchida e quando eu tiro uma foto eu tô vendo várias falhinhas, assim não sei o porquê, não sei se eu não tenho paciência pra ficar preenchendo tanto mas é isso que acontece comigo eu gostei tanto dessa pastinha eu sei que tem da... contei um grama também, mas eu nunca testei e... porque eu achei ela fácil, pigmentada, sabe? você passa e o bichinho já vai preenchendo, assim e eu achei fácil ponto negativo ela seca muito rápido então você tem que ser rápida na aplicação e se você demorar, ela começa a esfarelar na sobrancelha criar farinha na sua sobrancelha então por isso que você tem que ser rápido ponto positivo preço, né, gente? ela é super baratinha e uma coisa que é legal é que ela seca então seus pelinhos ficam no lugar por mais tempo mas ela não é a prova d'água, tá? então se você pegar uma chuva se você entrar na piscina, por exemplo ela vai acabar saindo e escorrendo mano rabinho então toma cuidado porque ela não é a prova d'água bora lá pra fazer a aplicação, gente eu vou pegar na própria plaquinha eu vou usar o meu pincel de sobrancelhas que eu amo é este rosinha aqui que é da Rubikiss RK By Kiss tá? da marca Rubikiss e eu coloco um pouquinho aqui na plaquinha não precisa pôr muito é só uma gotinha, olha eu coloquei isso aqui ela já tá suja, né? só coloquei uma gotinha e agora bora lá tem que ser rápido, gente essa cor ficou super boa pra minha pro meu tom, né, de sobrancelha vou aproximar aqui e vou tentar mostrar certinho então eu já tô com o produto aqui no pincel e eu venho primeiro riscando a parte de baixo eu risco a parte de baixo da minha sobrancelha faço assim e agora aqui, ó eu já venho esfumando pra cima porque se deixar ela vai ficar do jeito que tava assim, bem marcada, tá? pego mais produto vou fazer a parte de cima agora começo aqui não vou começar tanto daqui porque eu gosto desse efeito pelinhos eu começo aqui do meio fazendo o desenho que eu quero se passar um pouquinho depois a gente corrige com um cotonete ou com corretivo, enfim eu já venho com mais produto pegando e preenchendo, olha eu vou espalhando assim e aqui no finalzinho eu já venho também aplicando e esfumando, ó venho onde eu acho que precisa de mais produto e vou aplicando aqui é uma área que eu sempre acabo aplicando produto demais então depois eu vou mostrar pra vocês o que que eu faço aqui no finalzinho também eu capricho, olha quero que fique bem certinho eu venho com mais produtinho aqui, ó pra fazer aquele movimento que eu gosto eu não gosto de preencher tanto aqui, ó desde o começo, tá? eu gosto de fazer essa esfumadinha então você faz isso, ó você vem com o produto e já vem espalhando não espera secar senão não vai esfumar nunca, tá? ó aqui no final já dá pra ver que eu comecei a aplicar produto demais e comecei a esfumar demais e ela começou a esfarelar, tá? então é isso que a gente não deve fazer se esfarelar você vem com o pentinho como eu tô fazendo e tira o excesso de produto tira o excesso de farelinha que ela deixa tá? e aí vem penteando pode ver que aqui saiu um pouquinho de farelo então você vem penteando e vai tirando se você quiser você pega um cotonete pra limpar aqui o cantinho então olha a diferença que dá de um lado pra outro aqui mesmo assim bem preenchida eu ainda gosto de contornar com corretivo pra deixar ela bem perfeita principalmente pra maquiagem mais carregada eu acho que fica bonito mas é isso gente ela já secou a sobrancelha já tá no lugar a dica é você passar se você achar que você passou o produto demais você vem penteando e tirando o excesso de farelinho que ela deixa, tá? mas é basicamente isso olha ela fica muito legal eu fiquei apaixonada por esse produto eu tô usando todo dia quase e logo já vou comprar outro porque eu amei de verdade eu vou contornar com corretivo eu vou usar o corretivo aqui da NYX essa paletinha eu uso essa cor aqui e já venho mostrar pra vocês como ficou pronto gente contornei aqui olha eu achei que dá um resultado melhor ainda com o contorno né com o corretivo e olha aí a diferença de um lado pra outro mesmo a sobrancelha estando bem marcada eu achei que ela ainda permite deixar um efeito natural aqui no começo não fica tipo aquela sobrancelha tatuada essa preta então por isso que eu gostei muito da pastinha eu acho que ela se você for rápida você consegue esfumar o produto espalhar e se esfarelar você ainda consegue tirar o excesso sabe eu vou fazer o outro lado aqui junto com vocês então mesma coisa peguei produto demais vai preenchendo e já vai esfumando pra cima olha preenchi aqui gente essa sobrancelha minha é mais difícil de preencher eu acho e eu tô fazendo a mesma coisa olha eu tô penteando pra tirar o excesso de farelinho que ela deixa pra tirar o excesso de produto na hora de contornar com o corretivo que eu ajusto um lado com o outro pronto gente a minha sobrancelha está pronta e eu simplesmente estou apaixonada por esse produto da Luizance acho que é um baratinho que conquistou o meu coração um dos melhores que eu já usei e não sei porque as pessoas não gostaram deve ser pelo fato dele secar muito rápido mesmo e desfarelar mas como eu disse tem solução é só você pentear pra ir tirando o excesso ele vai saindo o farelinho você vai tirando com cotonete e acabou assim sabe não tem erro é isso me conta se você já usou o que você acha se você tem curiosidade de testar se inscreve aqui no meu canal se você não está inscrito ativem as notificações se você já ativou e não está recebendo mais desativa e ativa de novo porque o YouTube está doido tá então se você ainda não ativou as notificações ativa aqui no sininho tá um beijo e até a próxima tchau